Jornal da Manhã 8 horas e 38 minutos, 8 e 38 Muito bom dia, nós já estamos por aqui e vamos juntos atravessar esta manhã de domingo Hoje é dia 14 de janeiro de 2024, que seja um domingo leve para todos nós Bom dia Lívia Zanoni Bom dia Rafael Colombo, bom dia para você que está conosco nesta manhã de domingo Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição Vamos juntos então que tem muita notícia para a gente tratar e trazer para você aqui hoje Vamos lá então, resumir algumas das principais notícias deste domingo O Senado quer discutir a autonomia financeira do Banco Central